Bom dia e graça e paz ao Pai do Senhor. Essa é a oração do dia, que você possa curtir, compartilhar e também comentar para nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos teu nome, Pai. Deus, muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado e que tem nos ajudado. Obrigado, Deus. E que nesta manhã, Espírito Santo do Senhor. Meu Pai, entra com a Tua providência, Pai. Entra com a Tua, meu Pai, com a Tua, meu Deus, ação, meu Pai, contra o nosso mal, contra o nosso inimigo, Pai. Que a Tua ação, meu Pai, possa destruir, Pai. Exterminar, Senhor, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Durante o dia, meu Pai, todos os inimigos, meu Pai, que se aproximar de nós, Deus. Para nos atingir, para nos fazer mal. Que todas as armadilhas, que todas as ciladas, que todo inimigo, meu Pai, furioso ou feroz. Meu Deus, que procurar, meu Pai, destruir a nossa vida durante esse dia. Meu Pai, que a Tua ação, meu Pai, vai destruir o mal. Vai exterminar o mal dos nossos caminhos, das nossas vidas e da nossa casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que entra com providência, meu Pai. Entra com Tua providência na nossa causa, Pai. A causa, meu Pai, que os Teus filhos têm. Que o Senhor dá a vitória, Pai, nessas causas, meu Pai. As causas são impossíveis, Pai, para os homens. Mas, para Ti, tudo é possível, Pai. Entra com a Tua providência, entra com a Tua cura, entra com a Tua libertação, entra com a Tua transformação, Pai, na vida dessas pessoas, meu Pai. Meu Deus, alegrando o Seu coração, meu Pai. Transformando o Seu coração, a Sua alma. Preenchendo, meu Pai, com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, meu Deus, faça algo extraordinário, Pai, na vida dessa pessoa, Deus. Abençoe o casamento, abençoe a Sua família. Abençoe, meu Pai, tudo o que pertence a ela, Pai. Onde ela colocar as mãos, que o Senhor abençoará em nome de Jesus. Porque Teu é o reino e o poder, a honra e a glória pertencem a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus é que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Então fique com Deus, Deus te abençoe. E que Ele te dê um novo dia de muita paz, de muita esperança e de muita felicidade. Em nome de Jesus. Amém.